Beleza, tem alguém cansado aí? Outras querem mais? Então faz barulho aí! Beleza! Esperamos o time chegar aqui, os metais, galera pesada. O irmão de Gil está cheio do meu tempo, o tempo que Deus está levantando os jogos. Jovens que irão fazer a diferença, que vão se encher de Deus, que vão recortar o pecado. Porque a nossa juventude precisa. A vida, Senhor, na Tua obra, no meio do Teu corpo, é o que eu peço nessa noite. Que os jovens precisam, quantos jovens aí estão com a minha vida, de um monte de crime, entendeu? Das drogas. Um dia também eu já estive lá, mas a mão forte de Deus me resgatou. Se eu for aqui hoje, é pela misericórdia dele. Se ele fez esse milagre na minha vida, ele vai na sua vida, na sua. Porque ele é poderoso. E aí E aí Tchau, tchau.